E a gente segue acompanhando o caso do assassinato que foi registrado lá em Rio Largo, em que a vítima, um segurança, foi carregado em um carrinho de mão. Hoje à tarde houve uma audiência de custódia dos três suspeitos desse homicídio e o repórter Neto Mota é quem vai trazer agora os detalhes desse caso, dessa investigação. E aliás, Neto, foi você mesmo que estava na porta do DHPP, do Departamento de Homicídios, ontem, acompanhando a chegada destes suspeitos, incluindo a esposa da vítima. E hoje, qual é a atualização, Neto? Isso, Beatriz. Os três passaram agora à tarde pela audiência de custódia e o juiz plantonista Raul Cabuz decretou primeiro uma internação provisória do adolescente envolvido, a prisão preventiva do jovem de 19 anos e a prisão domiciliar, a prisão que estava em flagrante da esposa da vítima, foi transformada em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, já que o Código Penal prevê que, em caso onde a pessoa tenha responsabilidade por criança até 12 anos, essa pena pode ser dada. Então, a atualização após a audiência de custódia foi essa e, inclusive, essa audiência de custódia estava sendo muito esperada, justamente pelo que você falou, Beatriz, pela cobertura do caso ontem. O delegado Bruno Emílio saiu lá do CISP de Rio Largo, veio ontem também aqui para o DHPP, mesmo assim, mais de um delegado foi envolvido e o próprio Bruno Emílio conversou mais cedo com a repórter Maria Marcial e a gente vai acompanhar agora. Quem matou Jairo Silva de Lima, de 40 anos? Até agora, três pessoas são suspeitas de envolvimento deste crime. A esposa dele e um jovem de 19 anos. Os dois já estão presos. Além deles, a polícia apreendeu também um adolescente, que é irmão deste jovem de 19 anos. Os três estariam na cena do crime que aconteceu na cidade de Rio Largo. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois jovens carregando o corpo de Jairo num carrinho de mão, que foi abandonado numa praça da cidade. O delegado Bruno Emílio, responsável pelas investigações, disse que há duas versões para este crime. Logo após o corpo ter sido encontrado ontem, nós iniciamos as investigações, juntamente com a equipe plantonista da Delegacia de Homicídios. É uma oportunidade em que identificamos uma filmagem, onde aparecem dois indivíduos conduzindo um carrinho de mão. E esse carrinho de mão foi abandonado numa praça, na cidade de Rio Largo. Em posse dessas imagens, nós realizamos diversas diligências para tentar localizar e identificar esses indivíduos. Nós conseguimos localizá-los, eles foram ouvidos, assumiram que realmente foram eles que estavam conduzindo o carrinho, mas disseram que estariam somente tentando ocultar o corpo, que fizeram todo esse ato a pedido da esposa da vítima. Nós conversamos com a esposa da vítima, ela negou prontamente que tivesse alguma participação, disse que esses dois irmãos dormiram na residência dela no dia anterior, e que ela teria acordado somente na manhã seguinte com a presença da polícia. Diz que não ouviu nada, nem viu nada, apesar de existir manchas de sangue dentro da residência dela. Quanto à motivação deste assassinato, ainda há muitas questões, muitas dúvidas. A esposa disse que não lembra de nada, mas afirma que quem teria matado o Jairo seriam esses dois jovens. Já os rapazes dizem o contrário, que teriam apenas ocultado o cadáver a pedido da esposa de Jairo. Os rapazes disseram que ela confessa que cometeu o crime por ter descoberto uma possível traição do seu marido. E a versão dela de que tenha sido os rapazes, eles teriam matado por quê? Ela não informou qualquer motivação, disse que não viu nada, não sabe por qual motivo, eles frequentavam a residência deles, era comum eles estarem lá, e ela não informou de nenhum motivo. Segundo as informações iniciais levantadas pela polícia civil, todos estavam na cena do crime, ou seja, estavam bebendo ali, pelo menos isso também foi relatado pela esposa da vítima. Tudo indica que o crime ocorreu na própria residência da vítima. Eles estavam na noite Ander e Odo, dia 25, estavam consumindo bebida alcoólica até o início da madrugada. A vítima teria ido dormir e os três ficaram conversando. Isso segundo a mãe dos dois adolescentes, dos dois acusados. E eles ficaram conversando e ela foi embora. Então, segundo a esposa, os dois dormiram na sala, a vítima dormiu em um quarto e ela teria dormido em outro quarto com o filho. E os dois indivíduos disseram que receberam uma ligação da esposa da vítima, isso já por volta de cinco e meia, seis horas da manhã. Ela pedindo ajuda, segundo eles, disse que teria feito um erro, que tinha cometido um erro e precisava tirar o corpo da residência. E segundo eles, foram somente para fazer isso. Eles fizeram isso de forma voluntária, sem receber nenhum dinheiro para isso? Ou ela teria oferecido algum valor? Exatamente. Isso foi questionado a eles. Eles disseram que não receberam nada, fizeram simplesmente porque ela estava desesperada e pedindo ajuda a eles. E eles tentaram simplesmente ocultar o cadáver, segundo a versão deles. Neste caso, sendo verdadeira essa versão, a polícia já apreendeu celulares desses dois jovens? Porque você tem como saber se eles receberam realmente essa ligação, ou mesmo o celular da própria esposa? Exatamente. Os celulares foram apreendidos, eles foram conduzidos aqui para o plantão da Delegacia de Homicídios, onde foram autuados em flagrante pela doutora Giovanni, que era delegada plantonista. Celulares apreendidos, a gente vai pedir autorização judicial para acessar as mensagens e possivelmente nós vamos conseguir desvendar todo esse crime de uma forma ampla. O depoimento das testemunhas, assim como também desta adolescente, que seria a namorada do jovem e que poderia estar tendo um caso com Jairo, serão fundamentais para esclarecer a motivação e também entender como se deu a dinâmica deste crime. As investigações elas continuam, nós vamos ouvir outras pessoas, procurar outras imagens para tentar concluir esse caso o mais breve possível. De Bebedouro, Maria Maciel. Vale lembrar que mesmo diante das medidas que foram colocadas pela Justiça, os três que são colocados como suspeitos, a Polícia Civil aguarda ainda o laudo do Instituto Médico Legal aqui de Maceió, com resultado do que pode ter ocasionado, do que ocasionou a morte de Jairo Silva Lima. Qual foi a causa da morte? Beatriz.